Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bianca Machezo e esse é o quadro Eu Me Lembro, onde eu trago casos de feminicídio que aconteceram aqui no Brasil. Mas o caso de hoje vai ser um pouco diferente, porque conta com a participação da Sandra do canal Investigação LTV. Ela é advogada e mora nos Estados Unidos, e por isso eu peguei um caso que aconteceu em São Francisco, na Califórnia. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo que sai de terça e sexta. E também se inscreve lá no canal da Sandra, que é muito bacana. Ela fala sobre crimes, casos não solucionados, desaparecimentos e muito mais. Então, ao terminar esse vídeo, vai lá conferir. Agora, voltando ao vídeo, o caso de hoje é de uma moça chamada Lídia Borges, que aconteceu em 2020. Lembrando que o intuito dos meus vídeos nunca é de respeitar as vítimas, e muito menos os seus familiares. E se você tem alguma sugestão de caso, deixa aqui embaixo nos comentários, pra que eu possa trazer em um vídeo futuro. Todos acaso os dados, bora pro vídeo. Lídia Lúcia Ferreira Borges tinha 28 anos na época do ocorrido. Ela era natural de Goiânia, município em Goiás, mas morou mais de 20 anos em Caldas Novas. Já a sua família é natural de Edeia, que fica a mais ou menos 120 quilômetros de Goiânia, mas na época do crime, eles moravam em Caldas Novas. A Lídia foi descrita como uma menina muito amada, muito querida e com um coração enorme. Seus amigos contam que ela sempre foi uma mulher cheia de planos e cheia de sonhos. Até que, quando a Lídia tinha 25 anos, ela decidiu se mudar pros Estados Unidos, mais especificamente em São Francisco, na Califórnia, em busca de estabilidade financeira. Ela já chegou nos Estados Unidos formada como bióloga e também já tinha duas pós-graduações na área. E lá, ela chegou a formar uma empresa de limpeza a domicílio e também de decorações com balões. E por isso, ela era considerada uma pessoa muito responsável e muito trabalhadora. Mas, os seus amigos contam que ela tinha o defeito de não ver maldade em ninguém. Ela tinha um coração tão bom que isso às vezes cegava ela, principalmente quando ela conhecia alguém. E foi exatamente isso que aconteceu, pois logo que ela se mudou na cidade, aconteceu um encontro de brasileiros. E lá, ela conheceu seu futuro namorado. Ele é Geraldo Nunes, mas infelizmente não temos quase nenhuma informação sobre ele, já que sua identidade foi preservada. O que sabemos é que ele também é natural de Goiânia e trabalhava em uma pizzaria. E para as pessoas que estavam de fora, ele era considerado uma pessoa tranquila, legal. Uma amiga da Lídia conta que ele passava uma imagem muito positiva, já que ele ajudou na mudança da Lídia. Montou os móveis da casa e ele era muito prestativo. Antes deles se namorarem, ele sempre deixou claro que se importava muito com a Lídia. O relacionamento entre eles, de acordo com jornais e sites de notícias, não foi considerado de alguma forma problemático. O Geraldo não era uma pessoa agressiva ou violenta com a Lídia, mas por algum motivo que não foi divulgado, esse relacionamento acabou em alguns meses. A Lídia disse para a mãe que o rompimento partiu dela mesmo, depois de descobrir que ele não era o que ela procurava para a vida dela. O término não acabou em briga, sendo que eles até continuaram sendo amigos, depois do final do relacionamento. E a Lídia seguiu sua vida normalmente. Mas o que ela não esperava é que o Geraldo não tinha aceitado o fim do relacionamento. Ele então, mesmo depois de meses do término, ele perseguia ela e ligava insistentemente para ela, sempre perguntando se ela não queria reatar o relacionamento, ou seja, ele estava obcecado. Ele chegava a criar contas nas redes sociais e se passar por outras pessoas, para assim conseguir conversar com ela. Ele chegou a se passar por uma manicure que havia acabado de chegar em São Francisco, em busca de conseguir algum tipo de contato com ela. Mas como ela sempre recusava, ele então, logo depois, já cancelava todos os números que tinha aberto. Ele sabia todos os passos dela, incluindo as roupas que ela estava usando. Ele também sabia do funcionamento da casa dela, na qual ela dividia com uma amiga. Ele ficava o tempo todo arrodeando, observando a casa, aquilo era um verdadeiro filme de terror. Uma amiga da Lídia conta que a vez mais perturbadora foi quando as duas pararam num posto de gasolina para abastecer o carro, e quando elas olhavam para trás, ele estava lá. Aí elas perguntam para ele por que ele estava a seguindo, e ele fala que não estava a seguindo, que aquele era o caminho dele, mas obviamente não era. Muitas pessoas sabiam o que estava acontecendo com a Lídia, e a aconselhavam de denunciar ele para a polícia, mas ela não achava isso necessário, uma vez que ele nunca havia sido violento com ela. Então, mesmo assim, eles continuaram amigos, e até saíram algumas vezes, mas apenas como amigos. A Lídia, mesmo com todas essas coisas acontecendo, gostava muito dele e confiava nele mais do que em qualquer um. E, dois meses antes do crime, a Lídia havia acabado de começar a trabalhar na empresa de faxina que ela tinha criado, e estava muito feliz com o deslanchar da empresa. E ela ainda contou para a amiga que aquele último ano tinha sido maravilhoso, e que ela só tinha a agradecer. Então, ela realmente estava muito feliz. Até que um dia antes do crime, segunda-feira, dia 21 de dezembro, foi um dia normal na vida da Lídia. Ela e suas duas amigas que dividiam a casa jantaram juntas, e depois a Lídia foi para o quarto dormir. No dia seguinte, ela acordou cedo, lá pelas sete da manhã, e saiu para trabalhar. E essa foi a última vez que ela foi vista com vida. Isso porque a Lídia havia sido chamada num aplicativo que trabalhava para fazer uma faxina. E essa faxina era na casa do seu ex, o Geraldo. As horas se passaram, e por algum motivo, as amigas da Lídia precisavam falar com ela. Então, por volta de meio-dia, elas tentaram entrar em contato com a Lídia, mas ela não respondia as mensagens. E elas acharam isso estranho, uma vez que a amiga nunca demorava para responder. As duas, então, chegam em casa por volta das quatro da tarde, muito preocupadas com a Lídia. Elas ficam pensando na hipótese de que poderia ter acontecido algo com ela. Pensaram que o carro dela poderia ter quebrado, ou até mesmo ela ter saído com alguém depois do trabalho. Mas deu onze horas da noite, e ela ainda não havia voltado para casa. Uma das amigas, então, lembra que a Lídia tinha marcado de fazer as unhas daquele dia. Ligaram para a manicure, mas descobriram que ela não havia comparecido. Nessa hora, elas já estavam muito preocupadas com a amiga, infelizmente já pensando no pior. Então, elas vão até hospitais procurar pela amiga, e também buscam em sites de notícias por informações da Lídia. Depois disso, elas também vão na delegacia registrar o desaparecimento da Lídia, e depois os policiais ligam para o ML, ligam para hospitais e para as cadeias de São Francisco, mas também não encontram nada. As amigas, então, colocam fotos da Lídia nas redes sociais, afirmando que ela havia desaparecido, e um amigo entra em contato com elas, perguntando o que elas acharam que havia acontecido. As amigas, então, citam o nome do ex da Lídia, o Geraldo, e esse amigo afirma que ligaram para ele, afirmando que um homem chamado Geraldo, que trabalhava em uma pizzaria, havia acabado de tirar a vida da namorada e de tirar a própria vida. As amigas, então, ficam em choque e ainda não acreditando, vão até a pizzaria perguntar pelo Geraldo, mas eles confirmam que aquele sim era o Geraldo. Nessa hora, a polícia já tinha feito várias buscas procurando pela Lídia, e eles acabaram encontrando o carro dela estacionado em frente ao prédio onde o ex dela, o Geraldo, morava. Ao entrar no local, eles encontram dois corpos, o da Lídia e o do Geraldo, no chão. A Lídia estava envolta em uma poça de sangue, porque havia sido atingida por quatro golpes de faca, sendo um no peito e três no pescoço. Um dos golpes atingiu a jugular da Lídia, que acabou falecendo ainda no local imediatamente. De acordo com as investigações, os dois tiveram uma discussão, e a Lídia acabou caindo na cama do Alexandre e ele aproveitou esse momento para golpeá-la. E depois, ele tirou a sua própria vida, e ao lado do corpo dele foi encontrado um bilhete que não teve o seu conteúdo divulgado. A irmã da Lídia, que também morava nos Estados Unidos, foi notificada sobre a perda da irmã e foi reconhecer o corpo. Porém, para trazer o corpo da Lídia dos Estados Unidos para o Brasil era muito difícil, tanto por questões burocráticas, tanto pelo preço, que geralmente é bem caro. Então, os amigos da Lídia se reuniram e fizeram uma vaquinha, conseguindo juntar 15 mil reais para arcar com todas as despesas do traslado e do enterro. Então, depois de mais de um mês, o corpo da Lídia finalmente chegou ao Brasil, e o velório aconteceu em Caldas Novas. A mãe da Lídia ficou aliviada em ter conseguido enterrar a filha em sua terra natal. E ela disse, Foi muito difícil. Eu senti uma dor imensa ao ver o corpo da minha filha, mas também um alívio de ter conseguido trazê-la para o Brasil. Estou leve de ter conseguido me despedir. Olhei para minha filha pela última vez. Foi muito triste. Muito mesmo. As amigas da Lídia disseram que ainda tem dificuldades em acreditar no triste fim da amiga. E elas sempre ficam esperando que a Lídia suba as escadas gritando, Hey, guys! Elas disseram também que só quem conhecia ela sabia a boa energia que ela passava. E ainda deixaram um recado para outras mulheres. E vai aí uma alerta para todas as mulheres que acham que o cara não tem coragem de fazer. A gente nunca imaginou que ia acontecer isso com alguém tão próximo de nós. Que não se calem. Estamos há tanto tempo lutando pelos nossos direitos. Quantas outras vão morrer para que seja diferente? É uma indignação. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Lídia Borges foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Bom, gente. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de conferir o canal da Sandra que vai estar lá na descrição. E hoje mesmo vai sair um vídeo no canal dela onde eu vou participar. Então, vamos lá conferir. Curte, comenta e compartilha para me ajudar na divulgação. Não esquece de me seguir lá no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos.